Música Mais um ano que a gente consegue o título de campeão de equipes, que é a soma dos dois pilotos. Fico muito satisfeito com isso, com certeza é importante, coroa o trabalho de todo mundo. Engenheiros, mecânicos e tudo mais, patrocinador. Não conseguimos o título de piloto, mas está em boas mãos, foi merecedor, casa grande, parabéns para ele e a equipe. E a gente está feliz também pelo nosso resultado, lutamos até o fim. É um balanço positivo, com certeza. Claro que para ser perfeito, a gente teria que ter conseguido o título de campeão de piloto. O Daniel Serradezzi, que entrou na nossa equipe, ganhou três campeonatos seguidos, e depois o Ricardo ganhou mais um, e são quatro anos de vitórias aí. Vamos continuar trabalhando para conseguir mais títulos. O Daniel Serradezzi, que entrou na nossa equipe, ganhou mais títulos. O Daniel Serradezzi, que entrou na nossa equipe, ganhou mais títulos. O Daniel Serradezzi, que entrou na nossa equipe, ganhou mais títulos. O Daniel Serradezzi, que entrou na nossa equipe, ganhou mais títulos. O Daniel Serradezzi, que entrou na nossa equipe, ganhou mais títulos. O Daniel Serradezzi, que entrou na nossa equipe, ganhou mais títulos.